Parece que esse paciente tá dormindo. Bom, deixa eu anotar alguns dados. Tá na hora do exame noturno dele. Tá aqui. Agora eu vou precisar acordar esse paciente pro exame noturno. Deixa eu acordá-lo. Olá. 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 Tudo bem? Desculpa eu te acordar. É que tá na hora do seu exame noturno. Bem-vindo à clínica dos sonhos. Eu sou a enfermeira Luna Sonhos. E eu tô aqui agora pra fazer o seu exame noturno. Você tá aqui passando a noite, nessa noite, pra fazer o nosso exame do seu sono. A gente vai examinar o seu sono. Então, você tá aqui pra isso. E eu que vou realizar o seu exame noturno. Tá? Tudo bem? Pode ser? A primeira coisa que eu vou fazer é levantar a sua cama um pouquinho. Tá bom? Pode ser? Com licença. Com licença. Pronto. Melhor assim? Você tá confortável? Posso trazer pra você alguma coisa? Um covesseiro a mais? Um cobertor a mais? Um cobertor a mais? Qualquer coisa eu só me pedir. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Bom, podemos começar o seu exame noturno? Eu esqueci de falar uma coisa bem importante. Nesse exame noturno, você pode ficar com seus olhos fechados. Tá? A gente vai fazer todo o seu exame com os olhos fechados. Muito melhor. Né? Então, tá bem. Eu vou começar os exames. Se você não se importar, tá. Primeiro, eu vou checar a sua oxigenação, tá, no seu sangue. Então, dá o seu dedinho. Isso. Muito bem. Agora, vamos contar dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, três, dois, um. Vamos ver? Vou checar aqui. Sua oxigenação perfeita, pulso excelente. Vou anotar aqui os resultados. Agora, eu vou... Checar a sua temperatura. Vou pedir pra você levantar o seu braço. Pode ser esse aqui. Levanta o braço pra mim. Isso. Agora, a gente vai deixar aqui um pouquinho. E aguardar. Esse exame, a gente vai checar não só alguns sinais vitais do seu corpo, mas também a sua intuição. É um exame bem legal. Aqui. Tá ótimo. Trinta e seis e meio. Agora, vou te fazer algumas perguntas, tá bom? Me responda. Me responda, por favor. Que dia é hoje? Muito bem. E que horas você acha que são agora? Perfeito. Você é alérgico a alguma substância? Qual o tipo de sonho favorito seu? O que você gosta mais de sonhar? Muito bom. Muito bom. Ótimo. Perfeito. Muito bom. Adorei. Também gosto. Agora, a gente vai fazer um exame bem rapidinho dos seus nervos cranianos, tá bom? Bem simples. Vou começar pela sua visão. Então, eu vou pedir pra você continuar com seus olhos fechados. Fecha seus olhos, 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 fecha seus olhos. Isso, muito bem. Eu vou passar uma luz pelos seus olhos e você vai me dizer quando você achar que essa luz passar pelos seus olhos, tá bom? Olhos fechados, fechados. Vamos começar. Muito bem. Muito bem, perfeito. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Agora, você vai me dizer em qual olho você acha que a luz vai estar, se no seu olho direito ou esquerdo, tá bom? Então, começando, pode fechar os olhos. Um, três, dois, um… Um, um… Muito bem, perfeito. Em qual olho que está? Um, três, dois, um… Um… Muito bem, perfeito. Em qual olho que está? Me diga em 3, 2, 1, valendo. Muito bem, perfeito. Mais uma vez, mais uma vez. Me diga em qual olho que está? Em 3, 2, 1, muito bem. Bem, agora mais uma vez. Em qual olho está? Me diga em 3, 2, 1, valendo. Muito bem, perfeito. Seu exame de intuição está indo muito bem, parabéns. Relaxa, 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 continua bem relaxado, bem tranquilo. Tudo está indo muito, muito bem. Agora, eu vou só examinar os seus olhos rapidinho, tudo bem? Continue com eles fechados para mim, por favor. Deixa eu examinar. Posso tocar os seus olhos aqui bem rapidinho, bem gentilmente, bem suavemente. Obviamente, obrigada. Tudo certo. Deixa eu examinar esse aqui agora, com licença. Isso, muito bem. Tudo certo. Está indo tudo bem com os seus olhos, tá? Pode mantê-los bem fechadinhos. Fechadinhos, fechadinhos, fechadinhos. Fechadinhos. Muito bem. Agora, eu vou passar a luz na frente dos seus olhos. Você vai me dizer quando você acha que a luz vai estar mais brilhante, tá bom? Começando. Muito bem, mais uma vez. Muito bem, mais uma vez. Mais uma vez. Excelente. Mais uma vez, vamos lá? Muito bem. Perfeito. Agora. Vou anotar os resultados. Você está indo muito bem, tá? Agora, vou testar a sua intuição rapidinho. Continue com os olhos fechados. Não vale roubar, hein? Feche os olhinhos. E me diga agora, quantos dedos eu vou te mostrar, tá bom? Então, um, dois, três e... Valendo. Quantos dedos eu tenho aqui? Me diga em cinco, quatro, três, dois, um. Se você disse cinco, você está certíssimo. Muito bem. Mais uma vez. Quantos dedos eu tenho aqui? Quantos dedos eu tenho aqui? De cinco, quantos dedos eu tenho aqui? Me diga em cinco, quatro, três, dois, um. Se você disse três, você está certíssimo. Muito bem, muito bem. Vamos fazer mais uma vez. Quantos dedos eu tenho aqui? Quantos dedos eu tenho aqui? De cinco, me diga em cinco, quatro, três, dois, um. Valendo? Se você disse um, você está certo, certo, certo. Vamos mais uma vez. Quantos dedos eu tenho aqui? Quantos dedos eu tenho aqui? De cinco, me diga em três, dois, um. Dois. Se você disse dois, você acertou. Muito bem. Esse exame está indo muito bem. Sua intuição é muito boa. Agora, me diga qual mão, minha mão direita ou esquerda, vai sair do seu campo de visão primeiro. Vamos lá? Um, dois, três. Valendo. Muito bem. Mais uma vez. Qual mão vai sair do seu campo de visão? Em três, dois, um. Muito bem. Um, dois, três. Um, dois, três. Muito bem. Muito bem. Vamos mais algumas rodadas. Prepare-se, preste atenção. Qual mão vai sair do seu campo de visão? Em cinco, quatro, três. Muito bem. Muito bem. Mais uma vez. Em três, dois, um. Valendo. Muito bem. Vamos para a última rodada. Qual mão vai sair do seu campo de visão? Em cinco, quatro, três, dois, um. Valendo. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Agora, eu vou pegar duas canetas, duas canetas coloridas. Eu tenho uma caneta roxa e uma caneta verde, roxa e verde. Quando eu falar, você vai ter que me dizer qual caneta está mais próxima de você, a roxa ou a verde. Vamos lá? Então, vamos lá. Prepare-se. Em três, dois, um. Me diga qual caneta está mais próxima de você. A roxa. Se você disse a roxa, você acertou. Muito bem. Vamos fazer mais uma vez. Qual caneta você acha que está mais perto de você agora? A roxa ou a verde? Me diga em três, dois, um. Valendo. E se você disse a verde, você acertou. Vamos fazer mais duas rodadas. Vamos lá. Vamos lá. Me diga qual caneta está mais próxima de você agora. A roxa ou a verde? Me diga em cinco, quatro, três, dois, um. Valendo. Se você disse a verde, você acertou. Vamos fazer mais uma última rodada. Será que você vai acertar? Me diga qual caneta está mais próxima de você agora. A caneta roxa ou a caneta verde? A caneta roxa ou a caneta verde? Me diga em três, dois, um. Valendo. E se você disse que a caneta mais próxima de você é a caneta roxa, você acertou. Muito bem. A gente está quase terminando o seu exame de visão. Agora, eu tenho aqui a tabela Smelling. Eu vou te dar três opções de letras e você vai me dizer para qual delas eu estou contando. Mantenha os olhos fechados. Não abra os olhinhos, tá bom? Fecha os olhinhos. Não quero saber de você roubando. Agora, eu vou te dar três opções de letras. Me diga para qual eu estarei apontando, tá? Letra E. Letra F. E letra P. Letra E. F ou P. Me diga para qual dessas três letras eu estou apontando agora. Me diga em cinco, quatro, três, dois, um. Valendo. Se você disse a letra P, você acertou. Muito bem. Vamos fazer de novo? Vou te dar mais três opções de letras. Letra T. Letra O. E letra C. T, O, Z. Me diga agora, entre a letra T, a letra O e a letra Z, para qual delas eu estou apontando agora. Me diga em cinco, quatro, três, dois, um. Valendo. Se você falou a letra T, você acertou muito, 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 muito bem. Agora, nós vamos fazer mais uma vez. Vou te dar mais três opções. Vou te dar a letra L, E, O, D. Entre as letras L, E e D, para qual delas eu estou apontando? Me diga em cinco, quatro, três, dois, um. E se você disse a letra E, você acertou muito, muito bem. O seu exame de visão já acabou, mas agora eu vou testar a sua audição. Então, muito bem. Continue com os olhinhos bem fechadinhos, tá? Agora, eu vou fazer sons com as minhas mãos. Você vai me dizer se eu estou fazendo sons no seu ouvido direito ou esquerdo, tá bom? Se eu estou fazendo neste ouvidinho aqui ou neste ouvidinho aqui, tá? Vamos começar? Vamos lá. Valendo. Em qual ouvido eu fiz? Me diga em três, dois, um. Valendo. Muito bem. Vamos fazer mais uma vez. Me diga em qual ouvido eu fiz o barulho. Me diga em três, dois, um. Valendo. Perfeito. Mais uma vez. Vamos lá. Me diga. Me diga em qual ouvidinho eu estou mexendo. Agora. Me diga em qual ouvidinho eu estou mexendo. Qual ouvidinho eu estou mexendo. Me diga se é no ouvido esquerdo ou no ouvido direito. Me diga em três, dois, um. Valendo. Muito bem, muito bem. Eu vou te pedir agora, com os olhinhos ainda fechados, você vai memorizar um número que eu vou te dizer, tá? Você vai memorizar esse número, tá? Eu vou sussurrar no seu ouvido e você vai me dizer qual número que é depois. Eu vou sussurrar no seu ouvido e você vai memorizar o número que eu vou sussurrar no seu ouvido. Combinado? Então, vamos lá. Vinte e três, vinte e três. Pegou? Mais uma vez. Vinte e três, vinte e três. Conseguiu pegar? Mais uma vez. Vinte e três, vinte e três, vinte e três. Guarda esse número, tá bom? Agora, me diga quantas vezes eu vou fazer esse barulhinho aqui, ó. Tá? Preparado? Mantenha os olhos fechados e me diga quantas vezes eu vou fazer esse barulhinho. Tá? Tá bom? Vamos lá. E aí? Quantas vezes eu fiz o barulho? Me diga em cinco, quatro, três, dois, um. Se você disse oito, você está certíssima, certíssima. Vamos fazer mais uma vez? Começando, hein? Um, dois, três, três, valendo. Se você disse cinco, você estava certo. Muito bem. Agora eu vou testar o seu olfato. Eu tenho aqui dois olhos essenciais e você vai me dizer qual é o cheirinho, tá? Não se preocupe em ser cem por cento perfeito, tá bom? Primeiro, o olho já está aqui na minha mão. Vou colocar ele bem no seu nariz. Me diga, o que que você sente? Pode falar. Um cheiro bem cítrico. Parece uma fruta. Refrescante. Muito bem. Quer dar um palpite? Limão, muito, muito bem. Perfeito. Agora eu vou pegar o outro olhinho que eu tenho aqui pra você. Olhos fechados, hein? Vou colocar aqui no seu nariz. Pode falar. O que que você sente? Vai descrevendo. Um cheiro relaxante, calmante. Ao mesmo tempo, parece mais natural, né? O que mais? Parece flor. Mais floral. Chuta alguma coisa? Lavanda. Lavanda. Muito bem. Cheiro de lavanda. Ótimo. Agora, eu vou testar o seu paladar. Eu tenho uma gotinha aqui com gosto. vou pedir pra você dizer e eu vou pingar a gotinha na sua língua. Uma gotinha só. Você vai me dizer se ela é doce ou azedinha. doce ou azedinha? doce ou azedinha? Preparado? Estamos quase chegando ao fim, a gente vai testar a sua intuição fazendo testes de cor, tá? Eu tenho aqui três paletas de cor, cinza, marrom e branco, você vai me dizer qual dessas cores eu vou mostrar pra você, tá bom? Então, cinza, marrom e branco. Começando, mantenha os olhos fechados e me diga qual paleta de cor eu estou mostrando pra você agora. Me diga, você lembra quais são as cores? Qual que eu tô te mostrando agora? Em cinco, quatro, três, dois, um, me diga. Essa é a paleta marrom, se você disse marrom, você acertou. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, eu tenho mais duas restantes aqui. Você vai me dizer qual eu estou te mostrando agora. Qual eu estou te mostrando agora? Me diga. Em cinco, quatro, três, dois, um. Qual paleta de cor eu estou te mostrando agora? Muito bem, se você disse cinza, você acertou em cheio. E agora, restou apenas uma, uma paleta. Você lembra qual é? Estou mostrando ela pra você agora. Me diga em cinco, quatro, três, dois, um. Valendo. É a branca. Muito bem, muito bem, muito bem. Branca. Agora, lembra que eu sussurrei um número nos seus ouvidos? Lembra? Que eu sussurrei um número nos seus ouvidos? Qual foi o número? Me diga agora, que número foi esse? Que número eu sussurrei nos seus ouvidos? Você se lembra? Me diga em cinco, quatro, três, dois, um. Valendo. Parabéns. Se você disse vinte e três, você acertou. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Perfeito. Parabéns. Você foi excelente nos seus exames. O seu exame noturno foi 100%. Pode manter os olhos fechados, enquanto eu faço algumas anotações por aqui. Amanhã, de manhã, nós vamos te acordar pra repetir esses exames. E a gente vai ver como é que vai estar a qualidade do seu sono. Tá bom? Por hora, você foi perfeito. Pode manter os seus olhos fechados, fechados, fechados. E relaxar, relaxar, relaxar. Dormir. Seu exame já acabou. Pode voltar a dormir agora, tá? Boa noite e bons sonhos. Só pra te lembrar. Eu sou a enfermeira Luna Sonhos. E se você precisar de alguma coisa, é só me chamar. Boa noite. 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 Boa noite.